Olá, bem-vindos a mais um vídeo das Receitas de Portugal e a mais um episódio de Dicas e Conselhos. Hoje vou falar sobre o corte, como cortar uma cebola, juliana ou miúdina. Aqui já tenho a minha tábua, vou pôr o meu pano molhado por baixo para a tábua não escocarem. Então, para a cebola, a primeira técnica que eu aprendi foi quando eu era pequenino e a técnica era e depois cortar. E resultava, certo? Mas além de ser perigoso, também demorava um bocado mais tempo. A técnica que eu aprendi agora foi cortar a cebola, cortar a parte da frente e deixar a parte de trás. Vamos tirar a casca. Tenho a parte de trás ainda. E agora, com a mão, dois dedos de lado e dois de em cima, formar tipo uma garrazita para segurar na cebola. E o que vamos fazer, para fazer cortes fininhos, depende da grossura que quer a cebola também. Ou mais grossa, ou mais fininho, mais medinho, tanto faz. Fazer mais cortes ou menos cortes, dependendo da grossura que quer a cebola. Então, vamos a segurar, primeiro fazer os cortes, fazer fininhos. Não ir até o fundo, deixar um bocadinho, cerca de meio centímetro. Aqui o corte. Agora, segurar na cebola e vamos encostar a faca aqui ao nosso osso, desta maneira. E fazer os cortes, movendo a mão, devagarinho, à medida que vamos cortando. Fininho. À medida que vai ganhando experiência, pode começar a acelerar. Aqui está. Sobrou um bocadinho. Lixo. Aí, mesma coisa, tirar a casca. Exatamente a mesma coisa, cortar fininho. E simplesmente... E se quiser se armar em chefe, fazer shopping. Como segurar na faca. A minha até tem esta parte de plástico, mas se meter ou pegar o indicador na parte de cima da lâmina, depois da manivela, vai ser melhor a segurar. Tomate. Para o tomate, eu aconselho uma faca de cebola. Muito mais fácil. E pode cortar na largura que quiser. Quisar os quadradinhos. Mesma técnica. E cortar os bocadinhos. E é igual para tudo. Portanto, quem é experiência, comece devagarinho, agarrar, fazer juliana, com a faca e movimento, assim. Ok? Shopping é um bocado mais perigoso. E é de cima para baixo. Comece devagarinho, depois ganha mais de vez. Feito maluco. Aqui está o corte. Se tiver algum comentário, sugestão, por favor, comentem no vídeo. Espero que tenham gostado. E até à próxima.